Aqui no canal, KKUVBR Games Tô aqui pra trazer mais um vídeo Red Ball 4, episódio 8, 9, 10, sei lá Só sei que Só sei que eu tô no último nível Do último negócio Golpe da sorte Impedioso Ah, nível 10 Eu perdi duas vidas Ai, abri Abri, abri, abri Isso Divo 68 Nossa Ah Ó, abri ali mesmo Mas tem mais azul aqui Sai 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 Ela saiu de dentro do carro Pra pôr lá fora Tentar o cachorro Ai Tá Pronto Agora eu sou aí? Não, tem mais coisa Morri Quase morri agora Ah, já morreu Nossa Não Agora só vai Agora só desceu Vou 69 69 Subiu? Não subiu Agora subiu Acho que Eu acho que Era pra ele subir Não Nossa Era Não 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 Isso Peguei a estrela aqui E agora? Agora é um parkour Nossa 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 Quase eu levei uma Mas eu não levei Pronto Agora Nível 70 Meu Deus do céu Pera 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 Rapaz Nível 71 Mas isso aí é É o que? É peito? Ah É Peixinho Nossa Ah Já peguei É Já peguei Deu 72 Dois Um Se não A Se não Se não Se não A E aí E aí E aí e a nossa dessa aqui não e eu peguei aqui a chave agora até liberar liberado E aí E aí e eu tenho três vidas de uma eu vou morrer com certeza E aí E aí E aí E aí E aí Oi história que eu zoro esse jogo hoje eu espero que sim Olha que massa Nossa, mas agora pra voltar vai ser um Um desafio Eu consegui voltar Aqui desbloqueado Soldado modelo Livro 74 Falta um nível Pra me jogar com outro chefe Não Isso, passei É cheque Merda Vamos lá, então só tem uma vida Começar um jogo com a minha cintura Não Vambora, vambora, vambora Morri Agora eu morri mesmo Verde